Era uma vez, em uma pequena vila, dois irmãos chamados Pedro e Maria. Eles eram muito curiosos e sempre estavam em busca de aventuras. Um dia, decidiram explorar a misteriosa floresta que ficava nos arredores da vila. A floresta era conhecida por suas árvores altas e densa vegetação, e as lendas locais diziam que algo mágico acontecia lá durante a época de Natal. Pedro, o irmão mais novo, porém era corajoso e cheio de energia. Maria, a irmã mais velha, era gentil e curiosa. Juntos, eles empacotaram alguns lanches, pegaram suas lanternas e partiram para a aventura na floresta. À medida que avançavam entre as árvores altas, ouviam os sons misteriosos da natureza e viam as sombras dançantes das folhas sob a luz da lua. Enquanto caminhavam, Pedro percebeu um caminho estreito que os levava mais fundo na floresta. Maria hesitou por um momento, mas Pedro, sempre destemido, disse, Vamos ver para onde isso nos leva. Pode ser emocionante. E assim, eles seguiram o estreito caminho, ansiosos para descobrir o que os esperava. À medida que avançavam, Pedro e Maria encontraram criaturas mágicas e árvores encantadas. Uma coruja sábia lhes deu conselhos e esquilos travessos lhes contaram piadas engraçadas. A floresta estava viva com a magia da natureza, e as crianças se maravilhavam com cada descoberta. Eventualmente, os irmãos chegaram a uma clareira iluminada por uma luz suave e dourada. No centro da clareira, havia uma árvore de Natal brilhante e decorada com enfeites cintilantes. Pedro e Maria ficaram maravilhados e emocionados ao perceberem que haviam encontrado a morada do espírito natalino na floresta. De repente, um anjo gentil e sorridente apareceu. Ele agradeceu as crianças por trazerem alegria àquele lugar mágico. Em agradecimento, o anjo da floresta concedeu a Pedro e Maria a capacidade de compartilhar a magia do Natal com suas famílias e amigos. Os irmãos voltaram para casa, carregando consigo a magia da floresta. Na véspera de Natal, contaram às suas famílias sobre as incríveis aventuras na floresta encantada. Pedro e Maria aprenderam que a verdadeira magia do Natal Estava na amizade, na compaixão e na partilha de momentos especiais com aqueles que amamos. E assim, naquela noite mágica de Natal, Pedro e Maria compartilharam histórias e risos com suas famílias. Eles perceberam que a verdadeira magia estava em estar juntos e em fazer o bem aos outros. E assim, a aventura na floresta se tornou uma lição inesquecível sobre a importância da bondade e da generosidade durante a época de Natal. Embarque em histórias cativantes que transportam os pequenos para mundos de fantasia e ensinam valiosas lições de vida. Inscreva-se agora para garantir a melhor experiência para sua família. TV Mundo Infantil Onde a diversão é o destino principal